É possível ceder a sobremesa sem ganhar aqueles quilinhos indesejados? A resposta é sim. Basta investir nos cremes à base de frutas. A dica você vê agora na coluna Viver Bem. Existem várias receitas de sobremesas saudáveis. Hoje nós vamos saber mais sobre as sobremesas vivas. São alimentos preparados com aquecimento no máximo até 42 graus. E o objetivo é preservar ao máximo as enzimas que existem nos alimentos. E hoje a receita que você pensou aqui é qual? É um creme de chia feita com leite de coco natural, fresco, e com uma calda de manga e maracujá. O toque final é dado pelo óleo essencial de bergamota. Eu vou colocar três colheres de sopa cheias de chia para essa receita. E aí eu coloco água, três vezes a quantidade de água, porque vocês vão ver que ela vai absorver toda essa água. Em dez minutos ela vai ter absorvido tudo. Então enquanto a chia vai se hidratando aqui, a gente vai preparar o nosso leite de coco, né? Uma medida da castanha ou noz, no caso eu coloquei coco maduro, e duas a três medidas de água. E uma dica para o leite de coco em especial é dar uma leve amornada na água, porque aí vai extrair melhor essa gordura do coco, que é super saudável. Quem não tiver esse coador de pano, pode coar num coador normal, que tenha até linha bem fina. O próximo passo é misturar o leite de coco com a chia, adoçar com um pouquinho de melado. Esse é o creme de manga com maracujá. E agora você vai colocar o óleo essencial. O óleo essencial de bergamota, duas gotas. Agora então é só montar a sobremesa, né? Primeiro o creme de manga com maracujá e óleo essencial de bergamota. O creme de coco com chia. Você pode acrescentar um pouco de melado, mas é a gosto. Se você quiser mais azedinho, pode fazer sem também. E aí para a decoração apenas a gente põe umas amoras cheias de antioxidantes também. E é uma sobremesa super rica, saborosa e saudável. Dicos como essa você tem lá no meu blog, viverbemateosem.com.